Lula reuniu hoje as principais lideranças políticas que sustentam o governo dele, para dizer aquilo que parece óbvio que o governo tem o direito de implementar sua política econômica. O que importa, porém, é aquilo que o óbvio esconde. Lula parece convencido de que alguns instrumentos importantes do governo, política monetária, estão sendo dominados por adversários políticos que, na visão dele, Lula, são os ricos, os bolsonaristas, os rentistas e os agentes de mercado. Vou abrir aspas. Eu não preciso pedir licença para governar, fecha aspas, disse o Lula nessa reunião desse conselho, que é chamado, o nome oficial, Conselho Político de Coalizão. Lula maneirou no tom. Alguns participantes desse conselho de coalizão, porém, sobretudo líderes parlamentares, saíram de lá convencidos que é hora sim de peitar os juros altos do Banco Central. A eles, aos participantes, Lula deu um esboço ainda vago de como pretende governar sem ter que pedir licença. Mas afirmou que sua prioridade no momento em relação ao Congresso é fazer passar uma reforma tributária. A ideia, prosseguiu Lula, é aproveitar o que já está tramitando no Congresso em matéria de reforma do sistema de impostos. Ainda, isso é ambicioso, neste primeiro semestre.